A Muitos Feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado ferido morrer Ver cá o bálsamo E a ferida sarará Protege o com teu manto de amor O pão partiremos Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados feridos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo puderam vencer Mas por este esforço Satan tentou suas vidas matar Não deixe o soldado ferido morrer Pega o bálsamo E a ferida sarará Protege o com teu manto de amor O pão partiremos O pão partiremos O pão partiremos Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados feridos Não deixe os fiéis Morrer Não deixe os fiéis Não pode olhar sem socorrer O amor é mais forte Faz viver Não pode deixar o soldado ferido Liberismo Morrer